Valtner, qual é o software que você utiliza? Qual é o programa que você utiliza? E esse vídeo eu fiz justamente para responder isso aí, que é uma pergunta que muita gente me faz Então toda vez que alguém me fizer essa pergunta, vou mandar esse vídeo para ela O software que eu utilizo é o software CPCAD, que é um software de cálculo estrutural Que calcula estruturas em concreto armado pelo método dos elementos finitos E eu vou mostrar aqui mais do que falar, vou mostrar aqui um pouco dele, um pouco desse software Como é que ele funciona? Aqui é uma estrutura aqui em 3D de um projeto que nós fizemos Ele calcula tanto residências quanto prédios maiores, elementos em concreto armado Aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo Ele calcula os diagramas de momento frator, aquele que nós aprendemos na faculdade Aí cada viga aqui tem um diagrama diferente, também um diagrama das vigotas aqui ele calcula E assim vai, eu vou colocar aqui também um diagrama dos pilares para que vocês possam ver como é que funciona aqui Diagrama de pilares aqui, você pode trocar a combinação, você pode botar a combinação com o vento Enfim, aí você vê aqui como é que o pilar está se comportando, qual é a carga, por exemplo, chega a 19 toneladas aqui na fundação desse pilar Você consegue ver tudo isso, além disso, você consegue ver o detalhamento de pilar, detalhamento de viga Aqui tem uma tabela de 4 de pilares que você pode botar a armadura que você quiser Vou desbloquear aqui, você pode botar a armadura que você quiser 12,5, 16, você monta o pilar do jeito que você quiser Aqui você pode ver o detalhamento dele Quantas barras pegou? 6 barras de 10mm Com estribos, com estribos, já vem tudo automático Tudo automático Aqui você pode ver as verificações do pilar Onde ele verifica aqui tudo de acordo com a norma NBR 6118 Aí ele vê aqui a dimensão mínima Ele vê a área mínima Isso vai fazendo todos os cálculos aqui Cálculo do cortante, cálculo do normal Isso aqui é muito interessante Porque todo esse cálculo que nós passamos muito tempo para fazer na faculdade Ele faz aqui automático Você pode ver a vista 3D aqui do pilar Pode colocar a armadura aqui Para ver a armadura dele Como é que está funcionando Tudo isso aqui no software se pecado Vou mostrar aqui algumas coisas sobre vigas Aqui também você pode ver o detalhamento da sua viga Como ela está armada Essa viga aqui já vem com detalhamento pronto 2 barras de 10mm Embaixo 2 barras de 8.0mm E um reforço de 8.0mm aqui A cada 2m Do mesmo jeito do pilar Você pode trocar também a bitola da viga Botar de meia aqui por exemplo Aí troca a bitola da viga Você pode alterar o comprimento Vou colocar aqui 3m Você pode montar a viga do jeito que você quiser Certo? Vou tirar aqui Também a parte de laje aqui Para que vocês vejam aqui Utilizando a laje traliçada De 12cm Mais 5mm Pegou 2 barras de 5mm Já essa daqui pegou um reforço 2 barras de 5mm na base Mais um reforço de 5.0 Certo? Aqui essa daqui pegou reforço de 6.3 Entende? Então aqui ele calcula Ele calcula toda a sua parte de laje Viga, pilar Escada aqui Deixa eu colocar aqui a escada O detalhamento dela Para que vocês possam ver Detalhamento aqui da escada Com 6 férs de 10mm Também a parte de fundação Deixa eu colocar aqui também Fundação aqui Para que vocês possam Estar vendo as fundações E conhecer um pouco do software Esse aqui eu não estou Para fazer comparativo Não estou para isso aqui Eu estou só para mostrar Como é que funciona A armadura das fundações 4 barras de 10mm na grelha 4 daqui Foi uma fundação de 95.9 Aqui você vê a grelha Se você quiser ver o concreto Você vê o concreto Se quiser tirar a grelha Dá para ver aqui Certo? Então é mais ou menos assim Que funciona Vou mostrar aqui Algumas pranchas 95% dos projetos Que nós fazemos aqui No escritório É utilizando o CPECAD Que é uma prancha de laje De armadura negativa Aqui ó Você vê aqui As armaduras possíveis É claro que como todo software Você tem que dar um trato Na parte do detalhamento Principalmente quando você Vai montar a prancha Ela não vem assim Só que eu vou melhorando Ano após ano Aqui detalhamento de pilares 6 barras de 10mm Aqui ó Deixa eu tirar aqui Detalhamento de pilares Aí sai colorido Você pode configurar Para fazer colorido Aqui os pilares Planta de locação de obra Certo? Vem aqui também A planta da locação da obra 3D aqui Sapatas Você pode ver aqui ó Detalhamento das sapatas Como aqui Como é que funciona Aqui ó 4 barras de 10mm E vigas também né Você pode ver aqui Como é o detalhamento das vigas Ó Variação aqui de seção Armadura de pele Detalhamento da seção Como é que funciona Tudo isso aqui Através Do Cipacar Então esse é o software Cipacar Tentei fazer o vídeo Mais curto possível Para que você pudesse Conhecer esse software Que eu particularmente Gosto muito Você também pode ver aqui Acabei esquecendo de mostrar Que é a parte deformada Aqui Deixa eu colocar aqui no preto Eu gosto muito desse software Ele atende as minhas necessidades E aquela coisa Qual é o melhor software? O melhor software É aquele que você domina É clichê Mas É aquele que você domina Eu gosto e domino Cipacar Por isso é o software Que eu utilizo Certo? Aqui você consegue ver A estrutura Em 3D Ela se movimentando Para que você veja Como é o comportamento dela Entenderam? Então esse aqui É o software Cipacar Se você gostou desse vídeo Ou tem alguma pergunta Deixa aqui Nos comentários Não esquece De salvar E curtir esse vídeo Valeu galera E até a próxima